Vamos ver onde estão os totens que aqui dá certo a vários caminhos, tanto o caminho velho quanto o caminho dos diamantes. Bom, aqui tem duas estradas alternativas que levam. O trecho principal, o Filipeca olhou no GPS, está como trilha, eu olhei nas planilhas aqui do Instituto Estrada Real, está como acesso de nível técnico. E está desaconselhando o trajeto por cavalos e desaconselhando por bicicleta. Então, um moto desce é impossível, né? Então, a gente vai voltar até um trecho anterior que dá acesso a São Bartolomeu. E, cara, tem até escrito Banco da Matriz, o Banco é da Matriz. Que zoeira. Então, é que ele é dos diamantes e a gente chegou por esse. Aí a gente vai voltar, então. Bom, então vamos tentar aqui. No próximo marco, a gente confere, pô. Está como São Bartolomeu à esquerda. Vamos ver aqui. Aqui em cima, São Bartolomeu. Os portos como as Casabranca, Glauro, viu sua produção aurífera se esvair e a população minguar, se tornando no século XIX um lugar pacato e modesto. Bom, após a grande exploração do ouro, a cidade foi diminuindo, né? Para cá mesmo. Então, vamos embora. E o que aconteceu? Digamos, entre aspas, os exploradores foram seguindo o sentido Diamantina. Vamos pegar um trechinho aqui e ver se tem marco. A gente ficou na dúvida porque a sinalização ali está muito confusa. Então, para não voltarmos pelo mesmo lado, vamos passar esse trechinho aqui e tentar o acesso a São Bartolomeu por outra via. Ali o pessoal falou que não passa mesmo, cara. Não tem como. Vamos acelerar aqui, a gente pega o asfalto, pega o sentido São Bartolomeu e faz o último trecho. Eita! Vamos motoqueiro aí. Então, aqui tem acesso. Tem motoqueiro passando, está de porro. Agora um pedaço de asfalto sentido São Bartolomeu. Vai descer. Se duviar, a gente vai passar na entrada, ou melhor, na saída de Glaura, sentido São Bartolomeu. Sai na BR, olha só. Escreve, escreve. Estão vindo de Glaura? Se não fosse aquela parte interrompida lá, a gente ia sair aqui e pegar sentido São Bartolomeu. Conforme essa marcação aí. 5,1 km. Então, agora de volta. Caminho velho. Aqui as coisas ficam meio confusas, porque Ouro Preto é o ponto de encontro de todos os caminhos. O caminho novo, o caminho velho, o caminho do Sabarabuçu e o caminho dos diamantes. Então, tem que ficar ligeiro, atento aos marcos. Se vocês estão fazendo o caminho velho, igual a gente, por exemplo, você pode encontrar o marco do caminho dos diamantes e te levar para o outro lado. Então, tem que ler tudo. Olhar com calma. Noma de giro. Depois de um trecho de terra, pegamos uma estradinha aqui de Bloquete por aproximadamente 1 km, 1,5 km. E chegando a Glaura. Ou melhor, São Bartolomeu. São Bartolomeu, distrito de Ouro Preto. Esse roteiro constituía, nos séculos 18 e 19, um atalho para se atingir a grande estrada do Rio das Velhas, que demandava como destino final a vila de Sabará. Então, aqui, eles davam acesso a Sabará. Então, é o mesmo início do caminho do Sabarabuçu. Eles avistaram a Serra da Piedade e muitas pedras brilhando. Então, os portugueses, na busca incansável pelo ouro, pensaram que lá poderia ter ouro. E começaram a traçar esse caminho para chegar lá. Quando chegaram no alto da Serra, Serra da Piedade, onde abriga hoje o Santuário da Serra da Piedade. Quando chegaram lá, descobriram que era minério e nada de ouro. Fica quieta aí, galera. Tô passando. Saquinha da Estrada Real. Vamos ver para que lado vamos. Para cá. São Bartolomeu, 247 metros. Estamos chegando no centro de São Bartolomeu. São Bartolomeu. E a igrejinha. E a igrejinha. Opa! As casinhas bem antigas. 1938, aquela ali. Saindo então de São Bartolomeu para fazer o último trecho aqui até Ouro Preto. São o Marco. São Sebastião. E aí? São Sebastião e depois Ouro Preto? É isso mesmo? Que ali tá marcando São Sebastião São Sebastião, 23 quilômetros Eu tinha olhado na planilha aqui Que até Ouro Preto são 27 Então o primeiro trecho deve ser aqui Até São Sebastião 22, tem que rodar até 50 quilômetros Marcando no painel Deixar o Felipeque puxar esse último trecho Que aí ele vai conferindo Um trecho aqui de subida forte Bem puxado E parece que choveu mais cedo A terra tá rúmida em alguns pontos E a mata fechada aqui Demora mais ainda pra secar E segue então o estradão bom Algumas subidas e descidas fortes Essa região aqui Muito morro né cara Então não tem jeito Muito montanha E a estrada tá transpondo justamente Essas montanhas aqui Pelo modo que não era pensado Eles iam desbravando e fazendo estradas Hoje não Há todo um estudo Do terreno Todo um estudo da altimetria A estrada ser mais favorável possível Antes não tinha isso Agora descendo aqui bastante E daqui a pouco volta a subir Ó uma pá aqui Pedaço, cabo de uma pá É, tem que ficar ligeiro Só você embala nesse dono aqui Chega na curva e passa direto Nesse ponto aqui já avistamos o pico do Itacolomi É o pico mais alto da região Que os portugueses utilizavam de guia Para chegar até Ouro Preto Já estamos próximos E também estamos aqui numa parte bem alta Agora as descidas e subidas estão pegando Estão bem puxado aqui Olha a galera caminhando Estão bem puxado aqui Galera, e último pedaço aqui Finalizando esse trajeto Putz Massa demais, cara Aqui a gente já sai na BR aqui E vai para Ouro Preto Cara, satisfação Muito foda Passamos por um vilarejozinho ali Que deve ser o São Sebastião Que bacana, velho Aqui já é BR Aqui vamos direto para Ouro Preto Oi Saiu muito motel ali Aqui é o motel É o motel, esse é o motel justinho A gente vai ficar olhando para a gente Cara E esse marco não é o último Mas é um dos mais especiais Que é de agora para frente não tem mais terra Não, agora Ah, tem mais marco Mas aqui a gente pega asfalto até Ouro Preto E não tem mais terra Então esse merece uma foto, cara Putz, trajeto concluído Aqui a gente pega a estação ecológica do Tripui Essa primeira parte aqui Mais na frente, já dentro de Ouro Preto Na área mais urbanizada mesmo Tem o acesso ao Parque do Itacolomi E aqui a gente vê lá de fundo A pedra mais alta do parque E agora seguimos então Para o centro Tirando a poeira da moto O marco zero aqui Do caminho velho É esse aqui No centro de informações turísticas Caminho velho Vamos ver aqui Se é esse mesmo É o marco zero Porque aqui não tem Início E Ouro Preto mesmo Sentido São Bartolomeu Da antiga Vila Rica Podia se seguir a qualquer parte Das Minas Gerais Pois aqui Os caminhos se multiplicavam Acho que é 54 mesmo Que está na planilha Do Instituto Estrada Real Marco zero Chegando aqui O centro Centro histórico De Ouro Preto Que bacana Aqui hoje é uma pousada Antes de fazer a parte Da escola de Minas De Ouro Preto Tanto ali Quanto aqui Quanto aquele prédio Ali de cima também Esse prédio hoje Abriga um museu Aqui olha Que igreja bacana Abriga aqui O museu hoje Das pedras preciosas Aqui da região De Ouro Preto Pedras preciosas E não preciosas Vários tipos de pedras É um museu Muito completo Várias salas Tem muita coisa bacana Museu da escola de Minas Aqui a praça Tiradentes Museu da Inconfidência Ali era a delegacia E a antiga cadeia De Ouro Preto Hoje abriga O museu Da Inconfidência Um dos museus Mais importantes De Minas Gerais Relacionado a essa história Estátua do Tiradentes Música 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 Música